Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente está rumo a 17 mil inscritos. Então vem comigo, vem com o Rafa que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E... Desculpa. Enfim galera, a gente tá aqui com a página todo dia, um vídeo sem sentido nenhum. A gente vai reagir a essa coisa linda. Abraços Michael Kister, ele que tá dando a ideia aí pra gente copiar ele, né? E enfim, fazer tipo igual, mas diferente. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo diferente. Eu me inspiro, obviamente, Michael Kister, Ted, Luba, grandes youtubers, pelo menos que eu considero bagarai, né? Enfim, então... O Michael Kister grava comigo, mano. Desculpa, mas enfim, eu tô enchendo o saco dele no Twitter, vai sair um vídeo só falando nisso que eu tô enchendo. Todo dia no Twitter o saco do Michael Kister pra gravar comigo, igual ele tá fazendo com o Felipe Neto, com o Renan Garcia. E enfim... Precisava desabafar, gente. Então galera, sem mais enrolação, deixa o teu like, se inscreveu no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho, mano. Eu sei que é chato fazer esses pedidos aí, que tem gente que não, né, mano? Mais ou menos, mais ou menos. O pessoal não lembra, né, mano, fazer esse tipo de coisa aí. E eu tô tentando contratar um Kotaka pra ficar atrás da câmera ali falando comigo, mas por enquanto tá muito caro, né? Enfim, então bora pra telinha de React aí. Mudando já, né, mano? Enfim, aqui ó. Todo dia um vídeo sem sentido nenhum, dando os créd... Nossa, parecia analfabeto agora, né? Todo dia um vídeo sem sentido nenhum, dando os créditos já pra página aí que eu estou assistindo, né? Esses vídeos provavelmente vão salvar sua vida. Uau! Então vamos lá, mano. Ah, mano, é um cachorrinho. Nossa, áudio estouradaço, né, mano? Mas é um cachorrinho curtindo good vibes, né? Olha isso aqui, mano. Caraca, mano. Ah, mano, é tipo de chucky, tá ligado? Égil. Eu sou uma égil, mano. Eu, você tá vendo? Eu sou uma égil, sim. Caraca, mano. E pior que, tipo, a gente não sabe se a pessoa tá zoando ou se a pessoa tá falando a verdade, tá ligado? Isso eu acho que é que tu fica assim, meu Deus, eu zoa essa pessoa, realmente ela acha que ela tá, tipo... Enfim, né, mano? Bom que ela viralizou, né? Como é que é? É, agora eu entendi o porquê todo... Sem sentido nenhum, mano. Ela tá falando, ó, Níntia. Ó, Níntia. E ele, assim, é Jesus e o santo, não sei o quê. Caraca, mano, um negócio totalmente sem sentido. Tem direitos autorais, mas é a criança. Entenderam? Tinha alguém dentro, ó. Ele tá indo ver a mulher dele depois de tanto tempo, ó. Tem alguém dentro do armário, mano. Nossa senhora. Plot twist. Que nojo, mano. Que nojo, velho. A cara do hamster olhando. Olha que fofinho, mano. O hamster aqui, ó. Mas, enfim, mano. Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa? Eu não tô entendendo nada, mas eu sei que é esquisito, mano. Enfim, vamos pro próximo aqui, ó. Ah, mano, esse é fofinho. Esse é fofinho, mano. Esse é fofinho. Friagem, congela e fica invisível. Chama, solta fogo e manipula ele. XRL8. Ah. Meme de Ben 10. Uau. Em pleno 2021. Parabéns. Enfim, o próximo aqui. Oh my God. Ah, mano. Vocês entenderam isso aqui? Não, na moral. Olha só, mano. Ela pegou um travesseiro, mano. Travesseiro. Atira. E o cara não tem mão e não tem perna, mano. O cara é um cutoco. E o cara começa a dançar. Mano do céu. Isso aí. Quem fez isso não vai pra... É um cachorro latino, mano. Olha que legal. Ó, se transformou. E veio correndo o cachorro. Ah, mano. Muito bom. Coitadinho. Do Brasil, ó. Sei lá, cara. O gringo é bicho burro, mano. Esse é muito bom. O cyberpunk. Tá, não. Ah, mano. Que coisa fofa, mano. Que coisinha. Coisinha fofa, mano. Caraca, mano. O gato dentro do vaso. Mas beleza. Não entendi. Tem um... Ele tem um Shrek, mano. Vamos ver esse aqui. Mano, eu tenho também. No as. Você tem? Mano, eu tenho também. Eu tenho mais. Você tem? Mano, eu tenho também. Esse não teve graça. Ah, mano. Esse é fofinho, velho. Esse aqui. Escolha. Ser sarado pelo Bruno Berti. Sarrado pelo Bruno. Ou um milhão de reais. Sarra comigo. Sarra comigo. Sarra comigo. Esse eu não entendi. Ela ficou tipo uma mini. Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso, velho? Mano do céu. Oh, my God. O gato esqueceu que não tinha vida, tá ligado? Mano. Homem-aren... Mano, que coisinha fofinha, mano. Mas... Vamos emagrecer, né, criança? Obesidade infantil não é brincadeira. É nóis. Emagreça com sabedoria. Próximo. Desfile de criatividade e bom humor. O cara... Meu Deus, gente, o cara. Ai, gente, tipo assim, né... É um anime que ninguém conhece muito, mas, tipo assim, né... É muito bom. Caraca, mano. Vamos lá. Princesa Disney começa a cantar qualquer animal no... Ah, mano, você é... Meu Deus, um necrotério. Caraca, mano. O cara quebrou a... Nossa Senhora. Meu Deus, mano. Tadinho, velho. Tadinho, tá preso. Que... Que é isso? Mano. Alguém me explica o que aconteceu. O Patrick tá dançando polidance, mano. Enfim. E neste ritmo, mano, com o Patrick dançando polidance, que a gente acaba com... Todo dia um vídeo sem sentido nenhum. Agora eu entendi por que é o nome dessa página, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa muito like. Se inscreve no canal e comenta qual o teu vídeo favorito daqui, né? Yo! Enfim, mano. Eu até agora não tô entendendo nada desse vídeo. Enfim. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então... Deixa teu like. Se inscreve aí, vocês não vão se arrepender. Comenta se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, beleza? E agora é isso. Deixa teu like. Valeu. Valeu e fui. E aí E aí E aí